O Brasil é o grande museu Todo dia nasce um novo craque nas comunidades, obrigado meu Deus Futebol é arte, e o Brasil é o grande museu Todo dia nasce um novo craque nas comunidades, obrigado meu Deus Tenho muito orgulho de ser brasileiro, sou patriota mesmo de alma em coração Eu amo esse meu povo alegre guerreiro, que não foge da luta pra ganhar o pão Mesmo com toda dificuldade, nunca perde a fé e a vontade de vencer Esse eu encarar com as reciclagem, sabe como é, consegue entender Por aqui falta tudo, saúde, educação, eu nem falei da discriminação Mas isso não é minha bala, o futebol estrala, hoje com a molecada no campão Eu já voltei minha seleção, no time é só menino bom Tipo o Neymar contra o Japão, toca anime que é gol e vem na comemoração Eu já voltei minha seleção, no time é só menino bom Goleador tipo Tostão, toca anime que é gol e vem na comemoração Toca anime que é gol e vem na comemoração Toca anime que é gol Futebol é arte, e o Brasil é o grande museu Todo dia nasce um novo craque nas comunidades, obrigado meu Deus Futebol é arte, e o Brasil é o grande museu Todo dia nasce um novo craque nas comunidades, obrigado meu Deus É um a zero pro DJ Churro, pô, respeita Futebol é arte, e o Brasil é o grande museu Todo dia nasce um novo craque nas comunidades, obrigado meu Deus Obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto